É garantido que o georreferenciamento sem mistérios vai funcionar para você e eu acredito tanto nisso que eu coloco todo o risco nos meus ombros. Isso mesmo, preste atenção, se você adquirir o treinamento e ao longo de 30 dias achar que ele não é para você, achar que você não vai dominar, hoje é o referenciamento com o mesmo. É só me enviar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro e se ao final dos 47 dias você ainda tiver dúvidas, se ainda achar que não consegue prestar serviços, É só me enviar um e-mail que eu vou prestar duas consultorias gratuitamente para você. Isso mesmo, preste atenção, eu vou prestar uma primeira consultoria ao final destes 47 dias e daí você vai ir para a prática prestando serviços. E dali a 30 dias, eu vou prestar uma outra consultoria para você, te dando todas as suas dúvidas. Serão consultorias em vídeo, pelo WhatsApp ou pelo Google Hangouts. E se mesmo após estas duas consultorias, você ainda não tiver dominado o georreferenciamento, eu não só te devolvo o seu dinheiro, como te dou outro tanto do meu bolso. Isso mesmo, e eu só faço isso porque eu sei do que este treinamento vai fazer por você. O mesmo é formado por centenas de estudos de caso e de exemplos práticos. Exemplos nos quais eu abordo cada etapa de um processo desde o referenciamento de maneira cirúrgica. Mais de 143 profissionais participaram do treinamento, sendo que com a ajuda dos mesmos, eu brindei o mesmo. Tornando-o extremamente poderoso. É simplesmente o treinamento mais completo do Brasil, sobre o georreferenciamento de imóveis rodais. São mais de 200 aulas. E a todo momento eu estou trazendo novas aulas. Conforme existem mudanças na legislação, eu gravo novas aulas. E além disso, eu garanto acesso ao ambiente de ensino online por dois anos. E também ofereço dois anos de suporte te dar dúvida. Logo, você pode assistir ao treinamento no seu próprio tempo. Conciliando com o seu dia a dia. Com a sua rotina. Assistindo às aulas em suas horas vagas. Assistindo às aulas em suas horas. Obrigado.